Você achou que já viu todos os doramas dublados possíveis desse mundo? Pois eu tenho certeza que não. Fica comigo nesse vídeo, porque algum desses você não deve ter assistido. Olá, dorameiros de plantão! Olá, dorameiras de plantão! Eu sei que muitos que me assistem gostam de ter a opção dublado, então aqui no canal a gente já tem vários vídeos com onde eu falo e indico doramas dublados e esse não será o último, tá, gente? Então, ah, Carol, dos dramas que você falou nesse vídeo, faltou tal, faltou tal, faltou tal. Gente, não faltou, porque eu vou fazer outros vídeos falando sobre. E o foco desse aqui são os dramas que não estão na Netflix, apesar de que fica até o final, porque no final eu vou citar alguns que estão na Dona Patroa. Mas eu vou falar bastante dos que estão em outros streamings e os que estão no Star Plus. Então já fica de olho aí se você, de repente, assina o Star Plus por conta da Disney, por conta do Mercado Livre, que podia estar patrocinando esse vídeo. Então fica de olho aqui pra ver. E aí vou falar de outros também que estão em outras plataformas. Deixa o seu like, que é importante pro canal. Se inscreve pra não perder nada. Hoje eu vou ficar aqui de olho no celular porque a lista tá grande. Então se você gosta de dicas de dramas, já deixa o seu like aqui, que é muito importante pro canal. E também, antes de eu começar, eu sei que tá um pouquinho longo, mas é aquele aviso maroto de que a lista completa de todos os dramas que eu falar aqui, essa listona de doramas, vai tá na descrição do vídeo, que é um texto que acompanha esse vídeo. Aí embaixo do título tem um mostrar mais, tem um textinho, um mostrar mais. Clica lá, o texto vai expandir e todos os dramas, onde assistir os doramas e por aí vai, vão estar por lá, tá? Tudo pra você copiar e colocar na sua lista de dramas. Vou começar falando dele, além do luxo de sonhar, que se não me engano está lá na RedeTV, como um luxo de sonhar, que tá na RedeTV, eu sei que tá, lá na sessão dorama. E ele está arrasando. Eu sei que vocês adoram esse drama, tem vídeo aqui no canal. Ele conta a história de uma jovem que tem um sonho ali ligado a bolsas e a moda e que come o pão que o diabo maçou, mas conquista tudo aquilo que sempre sonhou. Então é essa história, sabe da pessoa sofredora, mas que no final conquista? É linda a história. Corre lá pra assistir e logo depois que terminar, além do luxo de sonhar, entra dublado por lá, W2 Mundos. Grande drama com o Suquinho, que eu sei que vocês adoram ele. Vocês vão adorar ver ele na TV aberta. Carol, não conheço o Suquinho, tô entrando no mundo dos dramas agora, que a RedeTV começou a passar. Então calma que você vai conhecer e você vai amar. E é um drama perfeito, perfeito. Se você quiser assistir dublado, ele tá lá na HBO Max como W, só, tá? Só com o KW que você consegue assistir por lá. Aproveitando que eu tô falando de HBO Max, corre pra assistir 18 Outra Vez. Drama com o Ido Hyun, que eu amo de paixão. Eu ainda estou assistindo esse drama. Já assisti o filme que ele é baseado, que é 17 Outra Vez, que também tá na HBO Max. Mas não é um filme coreano, é um filme com o Zac Efron. E vale a pena você correr lá assistir. Vocês vão amar esse drama, gente. Eu tô na metade, tô amando. E quero saber se vocês querem um vídeo de resenha dele. Porque já passou, né? Ele já é de uns anos atrás. Ele já entrou já faz um tempinho na HBO Max. Se vocês quiserem, eu venho fazer até um comparativo com o filme, que é algo que eu tô doida pra fazer. E ele também tá passando na TNT Novelas, que é um canal de TV a cabo aí só. De novelas, novelas turcas, basicamente. E acho que tem uma ou outra novela brasileira. Corre lá pra assistir, porque querendo ou não, é drama coreano. É novela coreana. Então aproveita. E seguindo essa frente aí de dramas, na HBO Max, temos Eu Não Sou Um Robô, que é outro queridinho do meu coração. Então, perfeito, tá lá na HBO Max. Conta a história aí de um mocinho. Esse mocinho bem rico, que tem uma certa alergia que faz com que ele não possa se entrosar ali com humanos. Então vai dar um quiprocó. E aquela história romântica comédia ali que a gente ama, de paixão, HBO Max, hein? Aproveita. E se você gostava de Happy End, em Caminho do Destino, que tava lá na Falecida Lodge, que passou pela Rede Brasil, ele tá no Look, se não me engano acho que é Look mesmo, em português, em inglês. O nome desse streaming, perdão se eu falei errado, mas ele está por lá dublado. Você consegue assistir esse drama, que também tem essa história aí de conquista, né? De pessoa que sofre muito, mas que vai seguindo pra um caminho de conquista, que traz esperança pros nossos corações, né? Sei que vocês vão amar. Então, corre pra assistir no Look. Gosta de Viagem no Tempo? Então, Yonder é pra você tá lá no Paramount+. Pois é, assinou o Paramount+, pra ver Drag Race Brasil, ou pra assistir iCarly, ou enfim, tem bastante coisa pra assistir por lá. Agora você tem esse drama que também tá dublado, e tem a Hande em mim, que é uma atriz que eu amo de paixão, tava em Amor e outros dramas, e é a protagonista de Behind Your Touch, que a gente viu recentemente. Então, corre pra assistir dublado lá, que você vai amar este drama. Como eu falei, se você gosta dessa pegada, Viagem no Tempo, Ciência, e por aí vai. E aí, gente? Star Plus tá com tudo, e tá trazendo muita coisa boa. Lembrando que Star Plus traz os dramas que são produzidos pela Disney, na Coreia, começando por Connect, ou Interligados, que é o drama do Junhae-in. Esse aqui, ele tem um diretor que é voltado mais pra terror, então, tem essa pegadinha, apesar de ser um terror muito mais psicológico, então, já fica esse aviso, mas é um dramão. Vou seguir aqui falando de Big Mouth, que é com o nosso maravilhoso Suquinho, né? Já é a segunda vez que ele aparece nessa lista, em um drama que vai falar aí sobre direito, e ele está maravilhoso, gente. Maravilhoso, dramão daquele. Se você gosta dele, você vai amar esse drama. Corre lá no Star Plus pra assistir. Aí, você já quer o quê? Quer uma coisa assim, um beijinho, um romance, um drama com ator de chocolate? A gente tem Beijo do Destino, que é um drama lindo também, com essa vibe romântica, com um grande elenco, e que você vai amar lá na plataforma. Um drama que conquistou a Coreia e que está dublado por lá é Cassino, mas ele está com o nome de A Próxima Aposta, então, corre lá pra assistir. E vale ressaltar que A Próxima Aposta é um deles, assim como o Moving. Eu queria muito que o Star Plus dublasse Moving, fica aqui meu pedido, porque ele é incrível. E A Próxima Aposta também conquistou muito o coração dos coreanos lá, em relação à audiência e tudo mais, mas ele sim está dublado. Moving ainda não, fica aqui o pedido, Star Plus. Dubla Moving pra mais gente poder assistir. Lembrando que dublagem é inclusão, então tenham empatia com quem precisa da dublagem, assim como tem muita gente que precisa da legenda também. Então a gente tem que ter empatia com cada necessidade de cada um. Eu conto até hoje que na época de Rei Eterno, eu tenho uma seguidora que me mandou a dificuldade que a mãe dela tinha em assistir com a legenda, por questões de visão e por aí vai. E depois, quando ela conseguiu este dublado, a alegria que ela teve. Então a gente tem que ter empatia, tem que ter respeito com a melhor forma de cada um poder desfrutar dos dramas coreanos, porque é isso que importa. A gente poder ver dramas coreanos e cada vez mais gente poder se apaixonar pelos dramas que a gente também se apaixona vendo no legendado. Quer ver um drama japonês? Então aproveita e corre pra ver Perdido pela Fama, que você vai ver a história ali de um ator pobre que tá ali lutando pra conseguir ter fama, pra conseguir trilhar o caminho ali da atuação. Ele acaba encontrando uma passagem e vira motorista de uma atriz muito famosa. Então assim, tem vários plots ali. Vale a pena você assistir pra você ver a diferença dos dramas japoneses, dramas coreanos e por aí vai. Então fica aqui a pedida. E na sequência tem ele, Snowdrop, dobradinha de Jung Ha-in com a belíssima Jisoo, que é incrível, dobradinha aqui na lista, tá gente, dele. E ela maravilhosa e que conta uma história pesada da Coreia, que tem ali as suas questões de ditadura, mas é uma história belíssima, um dramão, que vale a pena assistir até por conta dessa questão histórica, pra você poder entender um pouco melhor do que foi esse período. Obviamente ele não é um que mergulha tanto assim em detalhes do período, mas dá pra ter uma noção ali do que a Coreia também sofreu um bocadão pesado com esse tema da ditadura. Aí outro, né, de romance, Soundtrack One, também tá dublado lá. E pra quem gosta de direito, tem como a permissão do tribunal, que tem uma atriz, gente, que eu amo, de paixão, que é a Jun Hyo-yeon, que fez Walk of Love. Gente, eu amo essa atriz, então vale muito a pena assistir também pela atuação dela. Vocês vão amar, é um dramão. Como eu falei de direita, né, tem toda essa parte de juíza, divulgado, corte, do jeito que a gente ama, viu? Eu acho que vocês vão amar. É drama de vingança que você quer? Então em busca da vingança é uma boa pedida pra você. A gente vai acompanhar um adolescente que tá buscando respostas e verdades pela morte do seu irmão. Dramão, tá lá no Star Plus, como eu falei, né, dublado, porque estamos num vídeo sobre dramas dublados. Mas também, se você não quer ver dublado, tem que lembrar que tem opção legendado lá também, tá? Então dá pra assistir legendado por lá, ó. Daqueles de vingança bonzão, viu? Bonzão. E temos Grid, também esse. Eu lembro que quando saiu na Coreia, ele demorou um tempinho pra chegar aqui no Star Plus. E ele conta a história ali em 97 de uma radiação misteriosa que toma parte da Terra. E nós, os humanos, tem que se virar pra se salvar e não sermos ali extintos, né? Então é bem interessante. Também tem essa pegada aí, ficção científica. Vale a pena assistir. E fica mais uma vez aqui o pedido para que, né, a Star Plus duble, movem, né, ou em movimento, que é como tá lá, pra vocês verem esse drama lindo. E também, antes de eu seguir, agora vou falar os da Netflix. Vou deixar aqui a lembrança de que eu tenho uma coleção de camisetas dorameiras. Olha, tem regata. Agora nesse calorão, regata bem fresquinha pra você, de Vicenzo. E também temos outras estampas, como Uma Advogada Extraordinária, Pousando no Amor. Temos de Coreia. Temos ali pra mostrar o nosso amor pela Coreia, que é essa estampa aqui que tá no quadro. E muito mais. Então corre lá no loja.com.br.na-coreia-tem pra conferir todas as nossas estampas. Eu espero que vocês gostem, que é feito com muito amor e tem muita qualidade nas camisetas. Eu uso sempre, tenho várias minhas aqui também. Então eu super recomendo. Comprem aí pra ajudar o canal e também pra mostrar o seu amor dorameiro para o mundo. E aí, Netflix, como eu falei, não é o foco. Mas eu queria deixar uma lista aqui pra vocês. E entre elas, eu vou falar aí sobre Celebrity, vou falar aí sobre Bugassal, Immortal Souls. Então já vai anotando. Lembrando que tá aqui, né? A lista completa de dramas. Temos também o Clube das Mães, que esse também é, olha, dramão, com um monte de mulher forte, um monte de mãe, ali um arranca-rabo. Olha, muito bom. Tem também o Bond, também outro drama muito bom. Tem Inspetora Koki Unyi, tem Cães de Caça, tem também Agência de Celebridades, que também é uma delícia pra assistir. Tem Queen Maker, com um monte de mulher forte. Olha, vários dramas. E é óbvio que a gente tem aí os dramas em andamento, como Strong Girl, Nansun, que também tá vindo dublado. Temos aí Diva Deriva, que também tem a sua versão dublada. E temos os dramas recentes, Nosso Destino, Behind Our Touch. Então, assim, estamos bem servidos de dramas dublados. Eu me lembro da época que a gente assistia e não tinha quase opção e muita gente precisava. Então, agora estamos aí nadando de braçada nessa quantidade de dramas dublados. Então, se joguem, aproveitem, que é maravilhoso em várias plataformas. Eu venho em breve falar de Prime Video, então fica de olho no canal. Se inscreve pra não perder nada. Tenho notícias no Kimchi News, fresquinhas, quinzenalmente. Também temos lives dorameiras, estamos comentando aí Stronger ou Nansum, estamos comentando Diva Deriva, os casamenteiros, tem muita coisa rolando aqui pelo canal. Também tô falando aí de melancia cintilante. Andei falando desse drama que eu sei que vocês estão amando. Fica comigo que eu tô pronta sempre pra te manter super bem informado no universo dorameiro. Um grande beijo, compartilha esse vídeo com quem assiste dramas com você, hein? Até a próxima. Tchau.